Alô você, muito legal, muito bom dia, são dez e cinquenta, estamos chegando aqui pelas ondas da Rádio Palmeira M, setecentos e quarenta, com mais uma pauta, mais uma edição, aonde quer que você esteja, vamos juntos, hein, até o meio-dia, dando ênfase a mais esta edição, hoje dia vinte e dois, hein, do mês dez, de dois, mil e vinte e um, fato público no ar, com a pauta de número quarenta e um, num total de seiscentas e seis edições, meia zero meia, hoje vamos estar abrindo aquela série de entrevistas que nós realizamos, ah, ao longo dos anos, com os presidentes dos poderes legislativos, as câmaras de vereadores da nossa região de Palmeira das Missões, do cartório da trigésima segunda zona eleitoral de Palmeira das Missões. E pra nós iniciar, então, esse bate-papo, pra conhecer um pouco mais quem está presidindo, quem são os representantes da população, vamos abrir com São Pedro das Missões, já está aqui conosco o vereador Jeremias Ochoas Andoná do Partido Progressista, ele vai estar falando conosco o porquê de ser vereador, como que foi a eleição da presidência, na sua opinião, qual é o papel dos vereadores, qual é o nível de relacionamento com os colegas, qual é a sua forma de atender ou ouvir as reivindicações da comunidade, nesse período em que o Jeremias esteve presidindo, teve alguma sessão polêmica, qual foi, também a sua relação com o executivo, o que ele acha sobre o desenvolvimento dos serviços prestados pelos demais edis, ou seja, pelos vereadores, questão salarial, enfim, se é bacana, se está dentro do ok e também, por fim, ele vai estar elencando, hein, um ponto positivo e um ponto também negativo que ele analisa em São Pedro das Missões, no Quetange, o cenário político, semana que vem a ideia é nós irmos para São José das Missões, convidar o nosso convidado vai ser o presidente do legislativo daquele município, o Gessé, nós tivemos um contato com ele, mas não tivemos ainda a confirmação da presença dele. Semana passada, você que acompanha o Fato Público pelas ondas da Rádio Palmeira AM, também em veiculação simultânea pela Camponesa e pela Davárzia, nós estivemos conversando ao vivo com o prefeito do município de São Pedro das Missões, ou melhor, delagiado do bugre, o prefeito Roberto Maciel esteve conosco na semana passada, atualizando o andamento da gestão e como que está sendo aplicado o dinheiro público lá de Lajeado do Bugre. Fato Público fala em nome das seguintes empresas, que colocam o seu nome a sua marca e nós destacamos aqui a parceria da Crédito Fácil, aqui no Calçadão, empréstimos rápidos, sem brotracia, sem consulta, o SPC e Serasa, atendimento também pelo telefone 3742, no 1885, a empresa vai até a sua casa com todos os protocolos, faz aí uma simulação, caso você queira adquirir algum empréstimo, fazer algum investimento ou mesmo quitar algum empréstimo em outro banco, fale com a Crédito Fácil, 1885. Também na parceria Contabbras, aqui em Palmeiras das Missões, auxiliando a abertura do seu negócio em as rotinas fiscais, departamento pessoal. 3411 é o telefone da Contabbras, próximo ao Salão Paroquial, aqui em Palmeiras das Missões. Também nós falamos em nome da Cicred, Cicred, gente que coopera, cresce, www.cicred.com.br. Aqui em Palmeiras, duas unidades, em telefone é o 3799, ou busque uma agência mais próxima da sua residência, caso você ainda não é associado, hein? Palmeiras das Missões, Novo Barreiro, Dois Irmãos, Boa Vista, Lajado, São José, Sagrada Família e São Pedro das Missões, além de Jabuticaba, Antiga Cicred, Palmeiras. Também conosco na parceria, nós ressacamos o Grupo Antunes, hein? Com as suas lojas, o Grupo Antunes com a Rede Superútil, Supermercado, lá na Avenida 20 de Março, em Lajado, e também com a loja Ponto Útil, com venda de móveis, material de construção, pisos, tintas, está pensando em dar um trato na sua residência, hein? Faz um orçamento lá com o Ponto Útil, 3716, 3616, 5041, em anexo correspondente Caixa aqui em São Pedro e Bradesco, em Lajado do Budre. Também na parceria aqui do Fato Público, nós destacamos jornais Expressão Regional, o Jornal Amadrugada, ambos Depombera das Missões e o Jornal Folha da Produção, lá de Constantina. Dito isso, feito o nosso merchan, vamos dar a nossa saudação inicial e agradecer pela sua disponibilidade, vereador, de estar se deslocando junto aos estúdios da Rádio Palmeira M, para que nós possamos desenvolver, então, essa pauta, o Fato Público que tem esse propósito, já há mais de 12 anos, está documentando o desenvolvimento dos municípios e o nosso perfil é justamente da ênfase à questão política. Goste ou não, nós fizemos parte de uma democracia e, se alguém não está contente com a gestão, não adianta se isolar, a única forma de você mudar é participar. Eu percebo que a vossa pessoa está já no seu segundo mandato, uma família tradicional, família Zandoná, lá do município, já saudando a vossa pessoa, já emendando com a pergunta, em por que você definiu, ou se dedicou, ou colocou o seu nome na eleição retrasada e agora teve o sucesso novamente, se elegendo como vereador. Senhor, seja bem-vindo, Jeremias, eu sou o show Zandoná, muito bom dia, satisfação falar contigo. Bom dia, Fábio, satisfação muito grande, grato pela oportunidade de estar presente no programa Fato Público, já tradicional e de abrangência regional. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Bom dia especial também a todos os radioouvintes, os internautas que nos acompanham através deste canal oficial e um bom dia especial a toda a nossa querida comunidade sãopedrense. Respondendo a sua pergunta, Fábio, o que me fez entrar na política, inclusive eu usei em alguns discursos que fiz, na primeira eleição que concorriu, bem como na segunda, o discurso não mudou. Mais do que nunca, a política precisa de pessoas boas. A política, enquanto ciência, é uma ciência pura, foi criada pelo ser humano para justamente ajudar a vivê-lo melhor e com mais qualidade em sociedade. E com o passar do tempo, essa mesma política acabou sendo deturpada por pessoas ruins, por más políticos e com o passar do tempo se mostrou necessário e hoje mais do que nunca que as pessoas boas também participem desta festa da democracia. Então é isso que me motivou, mais do que nunca, a política precisa e necessita de pessoas boas. Bom, na época em que você foi candidato, em 2016, acontecia de forma inédita lá no município, no nosso município, né? Eu sempre coloco aqui, São Pedro é o meu município, um consenso e algo histórico, porque eu estou lá desde 2006 e eu acompanhei algumas eleições, né? A questão envolvendo ali a direita e a esquerda, digamos assim, né? O PT, PDT, sempre unido desde a primeira eleição e o PP, né? Que é o partido também superforto, que já, inclusive, o atual prefeito, né? O Antônio é do Partido Progressista, né? Foi reeleito. No primeiro mandatário também foi do Partido Progressista. E aí, de forma inédita, acontecendo essa junção de partidos, né? Envolvendo, então, direita e esquerda. O que você atribui naquela época e você, como jovem, né? Se colocando o seu nome à disposição e tendo já esse sucesso na primeira candidatura a cargo de prefeito do município, a cargo de vice, a cargo de vereador do município. Tá prevendo alguma coisa aí, já foi o que tá louco. Tudo é possível. É isso. Naquela oportunidade, então, em 2016, era o segundo ano que eu tinha regressado pra São Pedro das Missões. Estava fora. Estava fora. Inclusive, tu tens uma passagem bonita, né? Pode contar um pouquinho essa passagem bonita, né? De estudos, né? E dedicado a questões religiosas. Muito bem, Fábio. Então, a nossa comunidade são pedrense já me conhece, né? Como aqui o Fato Público, a Rádio Palmeira tem essa abrangência regional. É um pouquinho da minha história pessoal. Comecei lá com 16 anos, que foi quando eu deixei a nossa terra querida, São Pedro das Missões, e ingressei no seminário. E lá permaneci, em formação humana e religiosa, durante sete anos da minha vida. Em qual município? Eu ingressei em Jabuticaba, fui pra Viamão, de Viamão a Passo Fundo, e de Passo Fundo retornei a Viamão. Com 16 anos. Isso, com 16 anos. Uma decisão, né? Sentia o chamado, né? Às vezes, nós não conseguimos escolher os caminhos da vida, às vezes é a vida que escolhe os caminhos pra nós, né? Nesse tempo, então, eu acabei perdendo meu pai. Foi uma morte trágica, né? Aqui em memória, eu lembro, saudosamente, a memória dele. Inclusive, eu busco a cada dia seguir o seu exemplo, seguir os seus passos, sendo uma pessoa honesta, de índole pura. E assim, na vida pessoal, na vida social e na vida política. Retornei, todos conhecem a realidade dos pequenos municípios, a realidade interiorana, por vezes, a falta de oportunidade de emprego. Senti essa inclinação política, né? Dentro de mim. Eu digo também que eu estou na política, né? Estou vereador. Eu não sou vereador, porque é um cargo temporário, um cargo passageiro. É a comunidade, é o povo que nos coloca lá. E naquela oportunidade, eu recebi o convite, o Partido Progressista, o Partido Deberço, né? Meu avô, minha família, quase que toda, né? Sempre foram progressistas. Então, eu tinha essa base familiar. Falando, questão do consenso, um fato inédito, um fato bastante positivo. Eu sei. Em nosso município, né? Antes do consenso, aí, até quando surgiu aquela PEC no Congresso Federal, sobre a extinção dos municípios, com receita própria inferior a 10%. Nosso município, aí, atingia a casa de 2,5% de receita própria. Eu atribuo ao consenso, né? A nossa receita própria, nesse tempo, dobrou, né? A questão das emendas, como o Fábio também sempre vem destacando. Outro fato inédito, eu atribuo ao consenso, né? O número de emendas que foram destinadas ao nosso município, contribuindo concretamente no desenvolvimento e no progresso da nossa cidade. Inclusive, com emendas de senadores. É fato este que nunca havia acontecido antes em nossa comunidade. Então, o consenso veio em boa hora, veio para somar, e com certeza foi um pilar no desenvolvimento e no progresso do nosso município. Bom, em 2020, o ano passado, permaneceu esse elo de partidos, mas houve, por outro lado, o partido PL, que, inclusive, a vossa pessoa também deve ter passado por alguns bocados, né? Como o município é pequeno, é natural que algumas pessoas, né? Primos, tios, são adversários políticos. E, naquela ocasião, o Marcos Andoná, seu primo, candidato a prefeito pelo PL. Como que você, em termos de família, conseguiu superar essas questões? Na verdade, eu acho que a palavra superar não vem ao caso nem ao contexto, né, Fábio? Foi de forma bem tranquila, foi de forma dialogável, foi de forma amigável. Democrática, não respeitando o seu espaço. Ambas as partes, né? Já dizia um filósofo, né, que a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então, foi, democraticamente, respeitando a opinião do outro, respeitando a decisão do outro. E, assim, ocorreu a eleição. E, na política, eu sou jovem ainda, mas uma coisa eu aprendi, né? O adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã. Muito bem, está aí, então, o nosso bate-papo com Jeremias Ochoas Andoná, vereador, presidente do Legislativo, pelo seu segundo mandato. Bom, então, de sequência, o nosso bate-papo, são 11 horas e 5 minutos. 11 e 5, antes de nós também chamar o nosso break, né, porque publicidade também, informação, tomar uma aguinha. Recapitula aí a sua votação, né? Hoje, lá, São Pedro, como é um dos redutos mais pequenos do país, a partir de 100 votos, mais ou menos, já consegue uma cadeira. Só que, também, um voto você pode ou não passar, né? Pode fazer a diferença, né, como aconteceu lá, de forma concreta, em nosso município, com a mudança, naquele ano, lá, das novas regras eleitorais. Agora, o Congresso aprovou, também, né, alguma coisa aí, referente às eleições proporcionais para voltarem às mesmas regras de antigamente. As coligações, né? As coligações, que não tinha. Cada partido correu, né, e aí teve, também, a distribuição das sobras, um cálculo lá bastante complexo, que resultou, então, ali no nosso município, o último vereador, ali, no cálculo, ali, na distribuição das sobras, ali, das cadeiras, entrou por dois votos, ali, de diferença, né? Então, eu, graças a Deus, Fábio, mantive a minha colocação no pleito. Na primeira vez que eu concorri, fui o quarto mais votado, né, com 18 candidatos, que tinha naquela época, lá, em 2016, fiz 110 votos, né? 110 votos. 110 votos. Agora, nesta segunda eleição, concorremos, novamente, desta vez, já com 27 candidatos, né, aumentou, aí, nove candidatos, de forma bem considerável, né? Mãe, mantive a quarta colocação, mas reduziu um pouco os votos, desta vez, fiz 93 votos. Até porque houve uma diminuição, também, no número de eleitores, né, em relação ao censo, né, de 2016 para 2020. Se aumentou o número de candidatos, né, Fábio, foram nove candidatos, aí, que aumentaram em relação à eleição passada. Mas, muito feliz, né, agradeço, aqui, aproveito a oportunidade para agradecer novamente a cada um, a cada pessoa que votou para mim, e, com certeza, Fábio, elas se sentem muito bem representadas. Bom, a presidência, como que ela é definida? Costuma-se a um acordo prévio, foi eleição, para que a sua pessoa pudesse encabeçar essa chapa? Está coordenando, então, 2021 a presidência? Foi uma eleição pautada no diálogo, né, Fábio? É uma vez ali que, na majoritária, houve coligação, apesar de não ter havido coligação na proporcional, e a gente sabe, é constitucional, cláusula, aí, é pétrea, né, da Constituição, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, são poderes autônomos, né, que não devem ter interferências entre si, mas a gente buscou, né, justamente por conta desta parceria, né, dialogar. O meu nome foi proposto, todos os demais colegas, partidos aí, PDT, PT, concordaram com o meu nome, foi uma eleição tranquila, eu fui eleito de forma unânime. Trago na chapa também, na vice-presidência, a pessoa do Alcione Vezarro, que é do PDT, e também, na segunda secretaria, na pessoa do vereador Márcio Soares, do PT. Então, ficou uma parceria muito boa, e mantivemos a parceria, e acredito que tem tudo pra se manter essa parceria aí, durante esses, esse mandato. Legal, feito então essa primeira parte, depois o nosso convidado já vai tecer sua opinião, aí, qual é o papel do vereador, né, e quais foram já os destaques que ele pincela junto ao fato público, no decorrer da sua presidência, e também já nesses quatro anos como vereador, né, agora concluindo mais uns cinco anos. Jeremias Ochoa é o nosso convidado, hein, um abraço aqui mais uma vez ao seu João Saldanha, sempre está conosco, também o nosso vice-prefeito lá de São Pedro, Rafael Fumagalli, também ao Rio Mar Bonfada, chefe da unidade da Emater, que está conosco, tantas pessoas que, em algum momento, vão acompanhar, né, pelo nosso canal, no Jornalismo Rádio Palmeira, ou também no Fábio. Camargo Pazini, com som e imagem. E você, ligadinho aí nas ondas da Rádio Palmeira, com os seus afazeres, né, lidando, preparando seu almoço, o pessoal também colhendo, né, fazendo as suas atividades relacionadas ao trigo, né, preparação também do solo, já que tivemos muita chuva, né, nesses últimos dias, né, temos algumas previsões de chuva ainda amanhã, mas algo bem rápido, e aí volta ao normal, digamos assim, pelas questões aí do clima. Mandar um abraço também aqui, que está presente, trouxe junto, né, Fábio? Ah, ao vivo. Minha noiva, né, em nome de Jesus, estou amarrado agora. Estou amarrado, é verdade. Não tem como escapar. Está junto comigo aí, minha companheira. Você veio me acompanhando. Nome completo? Calita Petri de Moura. A dona Calita. Daqui uns dias, Andoná, né, incluindo o nome. Tá bom, Deus abençoe. Muito bem, vamos chamar o nosso break, a Garei Ardeng, intervalo comercial, e aí depois nós voltamos com as questões que nós pautamos, e também alguns questionamentos. Nós ouvimos o prefeito em exercício, Rafael Fomagali, ele gravou aí uma sonora, uma indagação. Também o prefeito Antônio Reginaldo, presidente da ANZOP, ele fez um questionamento também, ele que está em viagem oficial à Brasília. E também nós conversamos com o último gestor do município, o Aldo Igor Dóis Vezaro, também ele deixa um comentário, né, faz as suas indagações para com a nossa pauta de hoje, hein, 11 e 12. Já voltamos, bom dia, boa sexta, fique ligado. A Conta Bilbras auxilia o seu negócio, desde a abertura da sua empresa até as rotinas contábeis, fiscal e departamento de pessoal. Deixe que nossa equipe cuide de toda a sua contabilidade para que você se concentre no seu negócio. Nossa experiência, ética e respeito aos clientes, garantem a satisfação nos serviços oferecidos. Conta Bilbras, faça-nos uma visita e se surpreenda. Mais informações no 3742 3411, Rua Marichal Floriano, ao lado do Salão Baroqueal, aqui em Palmeira das Missões. Está com problema financeiro ou quer investir? Então vem para Crédito Fácil. As menores taxas do mercado, parcelas ficadas em seu bolso. Crédito pessoal com boleto bancário, que para micro e pequena empresa, formal ou informal, funcionário público, pensionistas ou aposentado, tem caixa exclusiva. Venha, confira, o dinheiro sai na hora, sem burocracia. Ligue 3742 1885, nós buscamos e levamos você em sua casa, na Independência, no Calçadão, em Palmeira das Missões. Crédito Fácil, aqui é muito fácil adquirir o seu crédito. A Loja Ponto Útil está mais completa. Precisando de imóveis ou eletrodomésticos de qualidade, nós temos as melhores marcas. precisando de uma reforma ou casa pronta? Ponto Útil, realiza seu sonho. Madeiras tratadas, aberturas em madeira ou alumínio, com vidros reflex. A casa prontinha, do alicerce ao acabamento. Materiais de qualidade e melhor preço da região. Frete, o cliente não paga. Montagem também não. Orçamento sem compromisso. No Ponto Útil é bom demais. Venha nos visitar e conferir. Atendemos na Avenida 20 de Março, no Centro de Lajado Bugre, ou pelo 553616 5040. Quando você acredita que vai fazer acontecer, a gente acredita junto. Por isso, aqui no Sicred, a sua empresa pode contar com o capital de giro do 13º salário e organize o seu fluxo de caixa. Converse com o gerente da sua conta e realize a contratação com facilidade e rapidez. Sicred, gente que coopera, cresce. Bom dia, você está na companhia do Fato Público. Há 12 anos no ar, documentando o desenvolvimento dos municípios da grande região de Palmeira. Você está ouvindo o Fato Público pela Rádio Palmeira, vinculado simultaneamente pela Rádio Comunitária Camponesa FM 97,9 de São Pedro das Missões, da Várzia FM 98,9 de Sagrada Família. Legal, hein? 11 horas e 15 minutos, 11 e 15, que bom, que maravilha que você está conosco nesta pauta especial em que o Fato Público está dando ênfase aos vereadores, sim, às vereadoras, que presidem o Legislativo da nossa região de Palmeira das Missões. Hoje na pauta, então, estamos conversando com o Jeremias Ochoa Zandoná, ele que preside, então, o Legislativo de São Pedro das Missões. Ele já destacava no início da nossa fala, falava um pouquinho a respeito da sua trajetória de vida, o que motivou a ser vereador, falou também um pouquinho sobre a eleição da presidência, de forma tranquila, de forma unânima. Bom, meu caro presidente, hoje o orçamento está pautado em quantos mil reais mensais, mais ou menos? Vai finalizar 2021? Em torno de 700 mil reais, um pouco mais, um pouco menos? O nosso orçamento anual hoje, Fábio, é 799 mil reais, Câmara Municipal de São Pedro das Missões. Ano? Ano. Aí nós, em acordo com o Executivo, Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, dividimos o do décimo em 13, né? Uma vez também, já prevendo, o décimo terceiro é salário dos nossos colaboradores da casa e também dos vereadores. Então, o nosso duodécimo hoje, ele dá em torno de 64 mil reais por mês. Este valor impacta a folha de pagamento quanto por cento? Hoje a nossa folha de pagamento está em 45%, 46%. Que é o horário dos vereadores e os profissionais que estão na casa. Inclusive, mandar um abraço para toda a equipe lá dos nossos colaboradores, inclusive o Fábio faz parte, é nosso assessor de comunicação. Um abraço para a Leia, um abraço para a Marley, Dr. Plênio, nosso assessor jurídico e a Neuza, nossa diretora-geral. Estamos muito bem servidos e assessorados lá de colaboradores na Câmara Municipal de São Pedro das Missões. Além, claro, das questões de despesas decorrentes a salários, as questões aí de contratos, luz, internet. Isso. Aí, aproveitando o gancho também, a gente agradece e manda um abraço aí para outros colaboradores que nós temos o vínculo com o Executivo, né? A nossa contabilidade é feita junto ao Executivo. Criamos uma função gratificada. Então, um abraço aí para o Romir, um abraço para a Denise, um abraço para a Cristina, que são os servidores do Executivo que auxiliam nós nessa parte. Ela não é desvinculada ainda. Ela não é desvinculada. Então, questão da contabilidade, né? Exato. Folha de pagamento, pagamentos de terceiros, como o Flávio falou, e a Denise, então, do RH da Câmara. Muito bem. Eu vou deixar para nós abordar no final, né? Então, pensando nesse orçamento, o que você prevê e se vai ter condição de sobras para deixar um acordo verbal para que o Executivo possa adquirir algo no final do ano. Bom, meu caro Jeremias, como nós falamos e você tem essa consciência, né? O quanto é que o vereador, o cargo político, é muitas vezes deturpado em nosso país e no mundo, hein? Eu te pergunto hoje, o vereador, ele tem como fazer um diferencial? Qual é o verdadeiro papel que você observa como vereador eleito pelo povo? Muito bem, Fábio. Eu vou puxar um pouco aqui para o lado da minha formação, né? Vou puxar um pouco aqui para o lado da filosofia. A palavra vereador, ela vem do verbo verear, que em grego significa aquele que cuida dos caminhos. Então, partindo dessa premissa, nós podemos afirmar que o vereador é aquele que cuida dos caminhos para onde a cidade vai. Então, vocês imaginem tão sublime o tamanho da importância da função do vereador. Aquele que cuida dos caminhos para onde a cidade vai. Como? Dentro das atribuições da sua função. Primeira, legislando, ou seja, analisando os projetos que vêm do executivo, sugerindo projetos ao executivo, elaborando projetos de lei de ordem do legislativo, todos de encontro com os benefícios da comunidade. também fiscalizando o dinheiro público, né? Muito importante. Garantindo a aplicação de forma justa, de forma transparente, de forma responsável do dinheiro público. E também, importantíssima também, representando os anseios e as necessidades da comunidade. Então, o vereador é esse aglomerado, dentro dessa função primordial, que é cuidar dos caminhos, na sua etimologia da palavra, cuidar dos caminhos para onde a cidade vai, fiscalizando, legislando e representando os anseios e as necessidades da comunidade. Bom, hoje, o outro tema também muito debatido é a questão do salário, né? Quando se fala em cargos públicos, também tem essa questão relacionada aos altos escalões, né? Hoje, observando uma pesquisa, cerca de 25 mil servidores a nível de país, né? Servidores públicos, alto escalão. Isso representa zero, alguma coisa, 0,75 do total de cargos públicos, recebem acima do teto, que é 39 mil reais, né? Tem cargos, hoje, que recebem cerca desses 25 mil cargos, 60 mil reais, né? 70 mil reais desse salário. Para o município, você observa o salário justo, hoje, do vereador? Está na faixa de dois salários mínimos, um pouco mais, um pouco menos. E quando você fala em salário, é algo polêmico? Como que você observa isso? Tem até alguns que dizem que teria que voltar como antigamente, em que o vereador não tivesse salário, sim, apenas um auxílio de custo para poder desenvolver suas funções. Como que você avalia essa questão? Muito bem, Fábio, a comunidade aí que nos escuta, eu tenho uma opinião bastante particular, né? Uma opinião própria. Não uma opinião de alguém que está na política, mas uma opinião enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano. Eu acredito que todas as opiniões, elas devem ser contextualizadas. Falando primeiro a nível federal, a nível estadual, nós sabemos que tem aí a PEC 32, né? Bastante polêmica, que trata sobre a reforma administrativa. Existem muitas desigualdades em termos de salários, né? Existe o alto escalão aí, que não quer perder as suas regalias, né? Exato. E que acaba... Os tais de penduricalhos, né? Exatamente, que acaba às vezes inchando a máquina e que por vezes quem paga a conta é o pequeno ali, né? O pequeno servidor, o pequeno funcionário, que tem um salário aí um pouco mais que um salário mínimo, né? E por outro lado também tem o lado que o pessoal não defende. Eu estudei um alto, um nível de concurso muito forte, principalmente no judiciário, né? Um nível de estresse para você conseguir passar. Então, conquistei, faço jus ao que manda a lei, né? Não vou abrir mão desse alto salário. Com certeza, e eu vou me abster aqui de falar do judiciário, porque senão os caras vão prender, né? Então, vão ficar assim. Mas é exatamente como você falou, Fábio, é a questão dos penduricalhos, né? Eu acho que é isso que acaba inchando a máquina pública, né? São penduricalhos, às vezes, com vinhos, com lagostas, né, Fábio? Que acabam, por vezes, tirando da mesa do mais pobre. A gente sabe que a desigualdade social é uma ferida histórica, né? Sem dúvida, é. Mas falando de forma contextualizada da nossa realidade, hoje o vereador ali, ele ganha bruto 2 mil reais, né? O líquido dá em torno de 1.800, o único desconto ali que tem, que é obrigatório, o INSS, né, Fábio? Para a presidência tem um plus a mais? A presidência tem um aditivo de 250 reais, né? Então, o presidente... 10% apenas? É, ele ganha 250 reais a mais. Mas de forma bem particular, com os pés firmados na nossa realidade, no nosso município de São Pedro das Missões, realidade interiorana, 2 mil habitantes, 1.567 eleitores, eu acredito que um salário mínimo para o vereador ali estaria de bom tamanho. Essa é a minha opinião, minha opinião pessoal, e justamente é o argumento pautado nessa realidade, nesse contexto. Por ser uma realidade interiorana, né, nós temos sessões ali de forma quinzenal, né? Exato. A cada 15 dias. E é isso. Eu acho que para a nossa realidade, um salário mínimo estaria de bom tamanho. Legal. Está aí então o presidente do Legislativo ponderando junto as nossas indagações. Bom, vamos fazer um parêntese para poder fazer a leitura de uma pergunta que o prefeito Antônio nos enviou. Ele não gravou o áudio, e sim ele escreveu a seguinte indagação para a vossa pessoa, hein? Bom dia, Pazine, tudo bem? Questiona junto ao nosso presidente Jeremias sobre as dificuldades encontradas na gestão do Legislativo. Ele também já pondera aqui, presidente, já que tem nove vereadores de diferentes bancadas e ideologias partidárias. Muito bem, Fábio. Um abraço ao nosso prefeito municipal. Está em agenda na capital federal, né, em Brasília. Creio que já está na estrada, retornando. Uma importante pauta aí. É o nosso atual presidente também da ANZOP. É a inclusão. Acho que voltou agora essa discussão, essa luta de forma mais acentuada, né? É a inclusão aí da nossa região na malha ferroviária norte-sul, né, Fábio? Mirando sempre o progresso, né, da nossa região. Então, parabéns aí ao prefeito por mais essa iniciativa e todos os prefeitos que compõem aí a nossa zona de produção que estão enganjados nessa causa, mirando sempre o progresso e o desenvolvimento da nossa região. Referente à pergunta, grato pela colaboração, dificuldades sempre existem, né? E no âmbito da gestão, às vezes elas são um pouco mais acentuadas, porque justamente você está à frente. Você está conduzindo algo ou alguma coisa, né, Fábio? Exato. É mais visado. Mais visado. Referente à pluralidade ali, partidária, né, Fábio? Hoje nós temos a bancada do PT com o colega vereador Márcio Soares, colega vereador Flávio Garcês. Temos a bancada do PDT com o colega vereador Celso Estenho, colega vereador Alcione Vezarro. Temos a bancada do Partido Progressista, né, que é a minha bancada. Um abraço ali para as nossas colegas Elisete Pilco, colega Jefferson, colega Rodinei. A nossa amiga Patrícia Tonelo, que está exercendo a vereança, né? Duas mulheres. Duas mulheres, isso aí para nós é um motivo de orgulho também, né, para o Partido Progressista. Temos duas mulheres. Mas, graças a Deus, né, nesse ano, apesar dessa pluralidade partidária, nós estamos tendo um bom diálogo, né, um bom diálogo com os colegas vereadores. Todas as nossas decisões a gente procura chegar num acordo através do diálogo com a participação de todos. Enquanto gestor, eu acredito que a maior dificuldade que eu tenho enfrentado é justamente referente à pandemia, fala. Enquanto gestor, que a gente tem o poder para fazer mais, para fazer mais alguma coisa, por exemplo, até o presente momento nós não conseguimos fazer nenhuma sessão com a presença do público. Então, tomando essa medida aí em acordo com os demais vereadores, por conta dessa precaução, a pandemia ainda não acabou, daí nós tomamos essa decisão, né, fazendo a nossa parte, cuidando de nós, nós também estaremos cuidando dos outros. Outros projetos que a gente tinha ideia de desenvolver com a comunidade, propriamente audiências públicas, né, Fábio, referente a algum tema de interesse coletivo, de interesse comum, a gente não conseguiu realizar justamente por causa desse receio, né, por conta da pandemia. Eu creio que a maior dificuldade que eu tenho enfrentado aí neste ano de 2021 é justamente a pandemia, por não poder encher a casa, a casa do povo. Ela não está vazia, né, Fábio, né, mas ainda nós não podemos e não iremos receber, né, a presença do público. Bom, praticamente respondeu aqui o meu questionamento com a indagação do prefeito Antônio, eu ia perguntar o nível de relacionamento, então percebe-se nível bacana com todos os demais colegas. E a próxima questão é relacionada justamente à sessão. Aí, nesse período, houve alguma sessão polêmica, que se debate um pouco mais, aí fica os nervos à flor da pele, ou tudo foi viabilizado em prol do entendimento conjunto, Jeremias? Muito bem, Fábio, mais uma vez eu enfatizo aqui, numa gestão, o principal pilar é o diálogo. Não chegamos a ter nenhuma sessão polêmica justamente por conta disso. Sempre havia uma prévia, sempre havia uma conversa antes de algum projeto, ou enfim, que a gente precisava de uma elucidação melhor, que a gente precisava de uma orientação jurídica, de uma orientação técnica maior, que por vezes poderia não ser bom, mas a gente olhar, analisava de outro modo, mas sempre partindo do diálogo. Então, todas as nossas decisões, quando nós chegamos a bater o martelo, nós já tínhamos um consenso. Então, uma turma assim, de colegas lá, muito boa, muito responsável, muito consciente do seu papel perante a sociedade. Legal, está aí então a participação do nosso entrevistado, Jeremias Ochoas Andoná. Agora é gravado com som, vamos ouvir a indagação do Alduíde Godóis Vezaro, prefeito que antecedeu o Antônio Reginaldo. Vamos ouvir aqui no Fato Público. Bom dia, Fábio Pazzini. Aqui quem vos fala é o Alduíde Godóis Vezaro, ex-vereador, ex-prefeito, ex-prefeito. E é uma satisfação e alegria estar fazendo algum comentário sobre o nosso município, né? Onde o nosso partido PDT, desde a segunda gestão, a administração, né? Vem contribuindo com o desenvolvimento do nosso município. E com isso esperamos que continuaremos, continuaremos, né? com nossos trabalhos, sem olhar sigla partidária. E assim, com o compromisso com a sociedade para fazer o desenvolvimento do nosso município. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Legal, está aí então mais uma observação, né? Não questionamento em que o Alduíde Godóis Vezaro faz sua participação junto ao Fato Público. Muito bem, obrigado e cumprimento aí o nosso atual secretário de obras, né, Fábio? Alduíde Godóis Vezaro. Foi vereador, foi prefeito, conhece bem aí como funciona a máquina pública, né? Vice-prefeito. Vice-prefeito, exatamente. Então, um abraço aí ao Alduíde, obrigado pela colaboração aí também neste espaço aqui que a gente está ocupando no Fato Público. Agora o Alduídeo ali também está passando por uma situação de bastante trabalho, né, Fábio? Porque a chuvarada aí danificou bastante as nossas estradas aí, só quem mora no interior sabe, né? Apesar de estar sendo sempre feita a manutenção das nossas estradas, a chuva, ela foi torrencial, né, na nossa região ali e eles têm bastante trabalho ali pela frente, né, conversando ali com o colega vereador que é funcionário ali no Parque de Máquinas também, é operador, o Celso, né, disse que vai em torno aí de 60 a 90 dias aí para recuperar as nossas estradas. Torcer que não venha mais chuva torrencial. Torcer que não venha mais chuva torrencial. Chuva é boa, mas toda a quantidade demais prejudica. Exatamente. Então, um abraço ali na pessoa do Alduídeo, do nosso secretário adjunto também ali, o seu Dirso, né, secretários de obras e desejar um bom trabalho ali e estendendo também o abraço e o cumprimento aos nossos secretários da agricultura que também trabalham junto ali no Parque de Máquinas, que inclusive o Valdomiro Vezarro, que é vereador licenciado, e também o nosso amigo Gilberto Piz. Então, nós estendemos esse abraço aí a todos os demais funcionários ali deste setor, agricultura e obras. Desejamos um bom trabalho a todos e parabenizamos aí pelo, sempre pelo bom trabalho, né, que desenvolve aí em prol do nosso município. Legal, 11h35, hein, o tempo anda, o tempo voa. Vamos fazer mais um break, intervalo comercial, aí o Jeremias vai estar ainda participando. Vamos falar sobre projetos, relação também com o Estado, emendas parlamentares, a questão do dito sonhado, acesso asfáltico, falar também um pouquinho sobre como que ele está indo até a comunidade, como que é o acesso, né, da população para as reivindicações junto aos vereadores, e por fim, né, colocar também a sonora do Rafael Fumagalli, vice-prefeito em exercício, que também participou conosco, hein. Vamos chamar o nosso break, Araré, Fato Público, em nome do Grupo Antunes, Ponto Útil e Rede Super Útil, Cicred, Conta Bibras e Crédito Fácil. E também nós já destacamos aqui, olha só, hein, vamos estar na quarta-feira, pela parte da manhã, lá no município de Serro Grande. Está sendo inaugurada mais uma loja do ponto 10 a 20. A empresária Patrícia Propodowski injetando e expandindo as suas lojas. A última loja inaugurada foi em Sagrada Família, com estas são cinco lojas, com a sua sede, eh, lá no município de Cristal do Sul, eh, e aí tem sua filial no município de, eh, Lajado do Bugri, São José das Missões, Sagrada Família, e a partir, então, do dia 27, na quarta, nove horas da manhã, o cerimonial em que vai estar inaugurando a loja 10 a 20, lá no município de Serro Grande. Nós vamos estar lá coordenando o cerimonial e na sexta que vem vamos estar enfatizando mais esta iniciativa aí de expandindo, levando, então, opções para o... a clientela, a clientela, a clientela, os clientes do município de Serro Grande através do, da loja ponto 10 a 20, gerando impostos e também gerando emprego. Um abraço, então, a Patrícia Propodowski, boa sorte nesta nova unidade, hein? Intervalo, já voltamos. A conta Bilbras auxilia o seu negócio, desde a abertura da sua empresa até as rotinas contábeis, fiscal e departamento de pessoal, desde que nossa equipe cuide de toda a sua contabilidade para que você se concentre no seu negócio. Nossa experiência, ética e respeito aos clientes, garantem a satisfação dos serviços oferecidos. Conta Bilbras, faça-nos uma visita e se surpreenda. Mais informações no 3742 3411, Rua Marichal Floriano, ao lado do Salão Baroqueal, aqui em Palmeira das Missões. Está com problema financeiro ou quer investir? Então vem para Crédito Fácil. As menores taxas do mercado, parcelas que cabem em seu bolso. Crédito pessoal com boleto bancário, que para micro e pequena empresa, formal ou informal, funcionário público, pensionistas ou aposentado tem taxa exclusiva. Venha, confira, o dinheiro sai na hora, sem burocracia. Ligue 3742 1885, nós buscamos e levamos você em sua casa, na Independência, no Calçadão, em Palmeira das Missões. Crédito Fácil? Aqui é muito fácil adquirir o seu crédito. Quando você acredita que vai fazer acontecer, a gente acredita junto. Por isso aqui no Cicred, a sua empresa pode contar com o capital de giro do 13º salário e organize o seu fluxo de caixa. Converse com o gerente da sua conta e realize a contratação com facilidade e rapidez. Cicred, gente que coopera, cresce. A loja Ponto Útil está mais completa. Precisando de móveis ou eletrodomésticos de qualidade, nós temos as melhores marcas. Precisando de uma reforma ou casa pronta? Ponto Útil, realiza seu sonho. Madeiras tratadas, aberturas em madeira ou alumínio com vidros reflex. A casa prontinha, do alicerce ao acabamento. Materiais de qualidade e melhor preço da região. Frete, o cliente não paga. Montagem também não. Orçamento, sem compromisso. No Ponto Útil, é bom demais. Venha nos visitar e conferir. Atendemos na Avenida 20 de Março, no centro de Lajado do Bugre. Ou pelo 553616-50... Bom dia, você está na Companhia do Fato Público. Há 12 anos no ar, documentando o desenvolvimento dos municípios da grande região de Palmeira. Você está ouvindo o Fato Público pela Rádio Palmeira, vinculado simultaneamente pela Rádio Comunitária Camponesa FM 97,9 de São Pedro das Missões. Da Várzea, FM 98,9 de Sagrada Família. São 11, 11, 11 e sim... 11 e 40. Faltando 20 minutinhos para o meio-dia, hein? Um abraço a você, aonde quer que você esteja. Também um abraço aqui ao Vanderli Tonelo Bueno, hein? Que está nos acompanhando. Legal aí pela audiência. E a tantas pessoas que estão ligadas pelo rádio, no AM e também no FM, ali pela Camponesa. Um abraço ao Flávio Garcês, que coordena aí a Rádio Camponesa. Também a Rádio Davázia, lá do município de Sagrada Família. Um abraço aqui ao seu Dilson, né? O seu Miguel, também ao Vanderlei, ao Lele, que fazem a coordenação da Rádio Davázia 98,9 de Sagrada Família. A pauta de hoje é com o vereador, presidente do Legislativo, Jeremias Ochoa Zandoná, quando nós estamos iniciando aí nesta manhã do dia 22, nessa pauta de hoje, esta rodada com os presidentes dos legislativos. Semana que vem, como eu falei, a ideia é São José das Missões. Nós vamos, mais uma vez, entrar em contato com o presidente do Legislativo, lá do município de São José, o seu Gessé. Ele não nos retornou, né? Nós mantivemos contato. Tentei ligar, o telefone estava fora de área, mandei um WhatsApp. Nós vamos aguardar, no decorrer da semana que vem, a participação dele, para nós, justamente, bater esse bate-papo, hein? Conversar, dialogar, cada um faz a sua fala conforme pensa, e você, aí, no outro lado, né? Tira as suas devidas conclusões. O objetivo do fato público é esse, hein? É estar levando as informações dos municípios da nossa região de Palmeiras das Missões, no que tange às questões de dinheiro público. Bom, vamos de imediato, então, para a sonora do ex-vereador, ele que também presidiu, né, o Legislativo, e hoje é vice-prefeito, foi secretário, também, de saúde, em alguns anos anteriores, o Rafael Fumagalli Silva. Vamos ouvir, eu, inclusive, tinha editado, deixei na tela do computador, a sonora, vamos ter que rodar aqui, pelo sinal do WhatsApp mesmo. Vamos ouvir, aqui, então, a participação do Rafael Fumagalli. Bom dia, Fábio, bom dia, Jeremias, bom dia, em especial, a todos os internautas que estão nos acompanhando via rede social, o Facebook, bom dia aos ouvintes da Rádio Companhia, aqui do nosso município de Supermissões, e um bom dia especial, também, aos ouvintes da Rádio Palmeiras, aí, de Palmeiras das Missões, que têm uma excelente abrangência, aí, nível regional. Eu gostaria de parabenizar o colega Jeremias, pela excelente gestão em fazendo, nesse ano, aí, quando enfrenta a Câmara de Vereadores, né, a gente sabe a dificuldade que é a presidência de uma Câmara Legislativa dentro do município e a responsabilidade. Eu fui presidente por três oportunidades, 2011, 2012, na minha última gestão como vereador e presidente, fui presidente em 2019, inclusive, o Jeremias era vice-presidente. Então, a gente conhece bem ele, né, sabe que é um piacério, um piac trabalhador, né, que quer o bem na nossa comunidade. Então, a gente só tem que parabenizar pela gestão do Vem Fazendo, né, e agradecer pelo trabalho que vem fazendo, junto, em conjunto, com o nosso município, Legislativo e Executivo, com o Prefeito Negro, comigo, e com os nove vereadores. Então, a gente só tem que agradecer à Câmara de Vereadores e deixar uma pergunta para o nosso colega Jeremias, tirando essa pandemia aí que vem assolando o mundo, que, graças a Deus, a gente já vem vencendo, né, graças a essa vacina, né, qual é a maior dificuldade que ele encontrou esse ano de 2021. Valeu pela participação, pela audiência aí, o nosso vice-prefeito, prefeito em exercício, e, como ele destacava, você já acabou alencando, elencando, a questão da pandemia com maior dificuldade, tirando essa questão, tem algo que te preocupou aí, durante esses dez meses, né, afindando essa sua gestão, já em meados do mês de dezembro? Muito bem, um abraço ao nosso vice-prefeito, prefeito em exercício, não exercício físico, né, Apesar que ele precisa fazer um exercício, nós também. Está gordinho, né, está precisando aí, brincadeira, Rafael, mas tu está precisando mesmo, não, brincadeira. Imagina. Um abraço aí, Rafael, obrigado pela contribuição, pela colaboração, como bem lembrado, lá em 2019, o Rafael era presidente da Câmara, e eu era o vice-presidente, a gente sempre teve um bom diálogo, né, Rafael aí se mostrou sempre um bom parceiro, né, sempre atento aí às causas da comunidade, e sempre aberto ao diálogo. Então, obrigado aí, Rafael, e parabéns pela gestão, né, junto ao executivo, que você vem desempenhando em nosso município neste primeiro ano. Dificuldades, eu acredito que uma das maiores dificuldades que a gente encontra enquanto legislativo, e talvez uma dificuldade que a gente não possa mudar, Fábio, seja na, através do verbo executar, né, a Câmara de Vereadores não tem o condão de executar no que tange a aplicação de recursos. Então, na verdade, a Câmara de Vereadores, nesse sentido, ela é bastante engessada. Então, eu acredito que poderia haver uma abertura maior, né, claro que isso seria a nível aí de Congresso Federal, né, pensar em alguma PEC, em alguma lei aí, em alguma medida para dar um pouco mais de liberdade no sentido da aplicação de recursos enquanto execução na comunidade à Câmara de Vereadores. Nesse projeto, né, não pode criar despesas. Exatamente. Então, a Câmara de Vereadores, ela não pode criar despesas para o município. Só que a despesa significa, ela bem aplicada, é investimento. Com certeza. Então, essa é uma dificuldade, né, que, na verdade, por enquanto, a gente não tem como mudar isso, né. Aí, muitas pessoas também, alguma coisa a gente faz, né, Fábio, como já aproveitando o gancho aí em questão de projetos de ordem do Legislativo, né, nós tivemos um projeto aí que foi a doação, né, aquisição e doação de materiais para uma importante, e uma importante iniciativa lá numa das nossas escolas municipais, lá, né, o núcleo escolar, o Merindo Machado e José Bonifácio, que é a implantação de uma horta hidropônica. Então, o Poder Legislativo doou aí algum material para lá. Fizemos um projetinho de lei, enfim, e fizemos essa doação. Mas, com certeza, né, o Legislativo tem esse engessamento no que tange a execução de recursos. Bom, tanto sequência ao nosso bate-papo, já estamos há 12 minutos para finalizar, o tempo anda, o tempo voa, quando a pauta é bacana, é boa, e estamos com Jeremias desde as 10h50. Eu penso, falando em projetos, e a questão da fiscalização, né, do Poder Executivo, hoje, as contas públicas do município, aí, tu como vereador, tem observado de forma positiva, não tendo, não tendo muita dificuldade para fiscalizar, está dentro da normalidade, de forma muito bacana, a gente tem observado o prefeito conduzindo aí a associação, a ANZOP, e o pessoal só tem elogios. Com certeza, Fábio, um dos instrumentos que os vereadores têm para fiscalizar a aplicação dos recursos, é o mesmo instrumento que toda a comunidade tem, que é o portal da transparência. Ali, nós enxergamos a aplicação dos recursos do Executivo, tanto do Legislativo também, e nós vemos uma boa aplicação dos recursos. Outro instrumento que nós temos para fiscalização e para ver também como está a gestão econômica do município é a questão da contabilidade, nós temos ali enquanto vereadores o poder para termos acesso à contabilidade e ali vermos todo o balanço econômico da prefeitura da nossa cidade do município. Alguns dias atrás, inclusive, o próprio prefeito, o prefeito Antônio, lá, em uma reunião que nós tivemos com ele, ele mostrou o balanço lá. Hoje, o nosso município está com mais de um milhão em caixa, né, Fábio? Isso, dinheiro oriundo de uma boa gestão econômica, dinheiro oriundo também das emendas parlamentares, né, que foram conquistadas e também, né, oriundo um pouco da lei federal 173, né, Fábio? A gente não pode esquecer dela porque há dois anos aí o funcionalismo principalmente está regido pela 173, não teve reajuste, não teve criação de benefícios, né, então essa lei... Congelou aí a questão de plano de carreira, a Noênio. Congelou, então, fruto aí dessa 173 também, claro, tem um lado negativo, mas se a gente for pensar em algum lado positivo da lei 173, foi a questão da economia que gerou aos municípios, não só São Pedro das Missões, mas todos os demais municípios aí. Então, hoje São Pedro das Missões economicamente está muito bem e está de parabéns. Bom, hoje o município é um dos que estão dentro daquele projeto anunciado pelo governo estadual, inclusive, uma frente parlamentar, né, foi organizada pelo ZDIS no ano de dois mil e dezenove, dezoito? dois mil e dezenove. dois mil e dezenove, ecoando lá no Palácio Piratini e tendo já resultados positivos porque o dinheiro, o Estado, já colocou os nove milhões no caixa. A expectativa, Jeremias, de ser executado ainda este ano, como que você observa algumas pessoas ficam assim, tá, mas não seria uma jogada de março de político quando que vem é ano eleitoral, o governo do Estado está tentando jogar, como que você observa, né, essas informações e o tão sonhado acesso asfáltico que liga ao ABR 386, né, não liga a Palmeira das Missões que seria um sonho nesses dezenove quilômetros, né, que é mais ou menos a distância até a sede do município. Eu acredito, eu acredito, Fábio, é, rádio ouvintes, comunidade são pedrense que nos escuta, eu acredito, não acredito apenas enquanto alguém que está na política, mas acredito principalmente enquanto jovem e enquanto cidadão são pedrense, eu acredito. O que faltava, que era o principal, era a questão do recurso, hoje, oriundo aí da privatização da CE, já existe o recurso disponível. Eu acho que o trâmite legal e burocrático agora, acompanhando aquela reunião que teve com o secretário de logística e transporte do Estado, Juvir Costela, o nosso processo estava na fase licitatória, estavam ajustando alguma coisa ali na licitação com previsão, né, e indicado um milhão já para o início das obras este ano. Nós tínhamos uma expectativa que se iniciasse no mês de setembro, mas o mês de setembro passou, mas ainda acreditamos, né, nesse anúncio que as nossas obras irão iniciar ainda este ano. Como jovem, eu vejo o acesso asfáltico em nosso município, volto a enfatizar, a nossa realidade é interiorana, e por ser interiorana, um dos nossos principais problemas ali que afetam o desenvolvimento, o progresso, é a falta de oportunidade de emprego, principalmente para a juventude, famílias, muitas vezes, têm que deixar o nosso município para buscar oportunidade e fazer a sua vida em outras cidades, e no acesso asfáltico, eu enxergo como o principal pilar, a principal engrenagem do desenvolvimento, do progresso que falta em nosso município, com acesso asfáltico, maiores investimentos serão feitos no nosso município, empresas irão olhar para o nosso município, com isso, mais empregos, mais desenvolvimento, mais renda, e também, eu volto a falar da questão da juventude, falei em outros programas, né, Fábio, hoje aí, nós temos uma leva de jovens aí se formando na faculdade, em diferentes áreas, por que não voltar e investir no seu município, criar um negócio próprio dentro da sua área, né, Fábio, tudo isso agrega, e isso só será possível, Fábio, eu digo isso, não só será possível, né, mas, o que nos falta é o acesso asfáltico, e eu acredito, acredito não apenas enquanto alguém que está na política, mas acredito enquanto jovem, acredito enquanto cidadão são pedrense. Está aí, Jeremias Ochoa andou lá no nosso bate-papo, findando esta primeira pauta, né, com os vereadores da região. Para finalizar de vez, falávamos no início lá dos setecentos mil reais, quase oitocentos mil reais de orçamento, restos, sobras, tem já tratado disso, como que você avalia essa possibilidade e em que área, caso venha sobre a grana, possa ser devolvido, né, e de forma acordada o executivo executar o que você determinar nesse sentido. Isso aí, tu pode discorrer para nós, Fábio, você inclusive participou aí antes da última sessão de uma conversa formal entre os vereadores, brincadeira, vai deixar comigo. Já temos, sim, numa projeção lógica, Fábio, não havendo reajuste de fatores, a economia que nós faremos nesse ano aí passará dos cem mil reais, passará dos cem mil reais, nessa projeção lógica aí, com certeza não haverá maiores gastos, não haverá reajuste de fatores, então a nossa projeção econômica aí para o ano de dois mil e vinte e um, neste mandato, nesta gestão, aí vai passar da casa dos cem mil reais. quase mais ou menos quinze por cento do orçamento total. Mais ou menos quinze por cento, né? Agradeço a toda a mesa, a toda a mesa diretora, agradeço a todos os colegas, agradeço a todos os colaboradores da casa ali também, que com certeza sem eles não seria possível esta economia. Referente à destinação, todo final de ano, a gente sabe como funciona, o legislativo tem que devolver ao executivo. Volto naquela questão, o legislativo não tem o poder de aplicar esse recurso, de executar, então ele devolve ao executivo. Também, o legislativo não tem o condão de tornar obrigatória a aplicação deste recurso ao executivo. Determinado em forma de lei, não tem. Não tem como. não existe esse condão. Devolve e aí faz aquele acordo. Exatamente. O que nós fizemos? Nós fizemos uma indicação formal. É isso o legislativo pode fazer. Indicamos em consenso com todos os vereadores, sempre é debatido, volto a frisar a questão do diálogo, devolvemos ao executivo, o executivo aplica esse recurso devolvido pela Câmara. Mas o executivo a gente sempre vem dialogando, inclusive, na semana que passou nós tivemos uma reunião com o executivo onde tratamos sobre a devolução das sobras da Câmara. Inclusive, eles fizeram um pedido formal, e irão enfatizar esse pedido na segunda-feira próxima. Nós teremos uma reunião entre o legislativo e o executivo e um dos pontos, um dos temas que será tratado é a devolução da Câmara. Foi aderido a um consórcio catarinense lá, foi adquirido uma van para a educação com um valor bem inferior ao valor do mercado, justamente por ser um consórcio. Nesse consórcio também tem ambulâncias, e a gente precisa de uma ambulância nova lá para o nosso município. Então, o legislativo, adiantando aí para a nossa comunidade, vai se comprometer com a metade do valor desta ambulância. uma parceria entre legislativo e executivo. Com as sobras da Câmara, a metade do valor da ambulância vai ser pago com as sobras da Câmara. Se sobrar um pouco mais, a gente vai sentar e vai dialogar para destinar para outra área. Legal. Está aí, então, o jovem vereador Jeremias Ochoa Zandoná no Fato Público. Obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo, junto à nossa comunidade regional e boas vibrações ao longo deste resto da sua gestão como presidente. Muito obrigado, Fábio. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, uma satisfação enorme estar aqui. Deixar um abraço especial para toda a nossa comunidade são-pedrense. Contem sempre com o poder legislativo. E para finalizar, se eu puder deixar um conselho aí aos jovens, eu diria, continuem sempre seguindo o caminho do bem, por mais difícil que as coisas possam parecer, por às vezes parecer que tudo está dando errado, mas continuem sempre seguindo o caminho do bem, porque um dia o sol da realização brilhará. Um abraço, um bom final de semana a todos aí também, né, Fábio? Legal. Assim seja. Vamos chamar nossa vinhetinha de notícias para finalizar o Fato Público de vez. Confira agora os destaques dos jornais parceiros. Expressão Regional, semanalmente circulando em 15 municípios da região, Fone 37420054. Jornal à Madrugada, Jornalismo de Verdade, Circulação Quinzenal, um dos jornais mais antigos do Estado, Fone 37425164. E Jornal Folha da Produção, para ficar bem informado, Fone 5433613009. Constantina. Vamos destacar o jornal Folha da Produção. Destaque em Lajeado do Bugre, Crianças Aprendem Dança, da Capoeira. Sagrada Família, Secretário Nacional da Defesa Civil visita o município e oficializa recursos para a construção de fábricas e recuperação de prédios públicos. Começou a Copa Anzop de futsal, hein? Estas e outras informações, Jornal Folha da Produção de Constantina, aí pelas mídias sociais, também no perfil oficial do Facebook. Jornal Expressão Regional, com a sua circulação todo final de semana, aqui para a Palmeira das Missões. Destacamos aqui, na capa, Prefeitos da Anzop, solicitam a inclusão da região na Ferrovia Norte-Sul. Também nós destacamos aqui, nas informações internas, São Pedro das Missões, destaque para a aquisição de uma van para a Secretaria de Educação do município. Estas e outras informações no Jornal Expressão Regional. Já o Jornal à Madrugada, com a sua circulação a cada 15 dias, nós destacamos aqui, na sua edição deste final de semana, tradicional, caminhada, outubro rosa e novembro azul. Também nas matérias internas, destacamos aqui, na página, especificamente, vamos ouvir, vamos dar aqui ênfase, aqui, na página 4, em campanha Natal premiado, é lançada oficialmente aqui, no município. essas e outras informações, no Jornal à Madrugada. Assim, nós encerramos de vez, na sequência de conexão com o Jornal do Meio Dia, eu vou ficar devendo a vinheta do Dr. Tiago Batistela, semana que vem, duplicidade, para nós enfatizar aqui no Fato Público, hein? Tchau, tchau, bom final de semana, se cuidem, Fato Público falou em nome, Cicred, Grupo Antunes, Conta, Bio Brás, e Crédito Fácil, até a semana que vem, fiquem com o Papai do Céu. Olá, amigo cliente, você foi ao médico, ele solicitou exames? Saiba que a equipe do Laboratório São Gabriel está em Palmeira das Missões há mais de 23 anos para te ajudar nessa questão, sempre com ótimo atendimento e profissionais qualificados. Nosso laboratório fica na frente da Academia da Praça do Hospital, na Clínica Domínio. Aceitamos todos os tipos de cartões e convênios com ótimos descontos, cartão de crédito e PIX. Fazemos o exame toxicológico. Telefone 3742 2532. Para teste COVID, agende o seu horário. Telefone 999 27 9424. Agora você pode pedir o seu gás através do aplicativo Supergás Brás e utilizando o cupom 10desc. Você ganha R$ 10,00 de desconto na primeira compra. Baixe agora na loja de aplicativos do seu smartphone e aproveite. Promoção válida até o dia 31 de outubro. Se preferir, peça pelo WhatsApp 0800 591 2591. Temos um sistema automático que garante rapidez e agilidade para o seu pedido. Grupo Bickel e Supergás Brás. É gás no zap ou no app? Venha fazer o test drive na nova Ranger 2022 e descubra por que ninguém faz picape como a Ford. Robusta como sempre e com tecnologias exclusivas, a nova Ranger é perfeita para atender suas necessidades com o máximo de conforto e segurança. Tudo isso com descontos de até R$ 20 mil. Preço garantido, exclusividade Ford e cinco anos de garantia. Perceba o risco, proteja a vida. Produtor Rural. A Terra Viva oferece toda a linha de insumos agrícolas das mais conceituadas marcas do mercado, bem como uma linha completa de fertilizantes, foliares e granulados. Temos também em nosso portfólio a linha de misturas de gramí.